Olá, seja bem-vindo a mais um Hit Informa. No programa de hoje nós vamos saber quais os cuidados que a gente deve ter com a pele agora no inverno e tirar todas as dúvidas. Na Cozinha Fit a gente vai aprender a fazer vários tipos de chás que podem nos ajudar a ter uma vida mais saudável. E tem um que interessa muito a nós mulheres, chá que combate a celulite. Esse eu quero ver, viu? Bom, a gente vai conhecer também uma aula que promete queimar até mil calorias em apenas 45 minutos e ainda tonificar o corpo todo. Olha só que bacana, né? Muito bacana. Então vamos começar o programa de hoje com o nosso bate-papo. A gente sabe que para que a pele não sofra com o frio e a diminuição da umidade do ar, típicos dessa época do ano, em grande parte do país, é importante caprichar na hidratação. Mas será que só isso é suficiente? Quais outros cuidados a gente pode tomar para destilar por aí com uma pele perfeita durante o inverno? E aquela história do banho muito quente, praticamente inevitável com as baixas temperaturas, realmente faz mal para a nossa pele? E a alimentação, ela pode nos ajudar nesse período? Pois é, e para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a doutora Najara Montefusco, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, querida. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dar uma boa noite para todos os teletectadores. A gente que agradece. Obrigada, doutora, pela sua presença. Vamos começar, então, falando sobre a importância da hidratação nessa época do ano. É verdade que a gente tem que se preocupar com essa hidratação? A pele fica muito mais ressecada por causa da própria temperatura, por causa do tempo, a umidade do ar. E é extremamente necessário que nós tenhamos um cuidado muito maior com a hidratação. No verão, parece que as pessoas se preocupam mais, né? Tem toda aquela questão do protetor solar por causa do sol. E no inverno, as pessoas deixam de lado, né? Esquecem de se cuidar. E é nesse momento que aparecem tantos problemas, exatamente. E que tipo de produto utilizar? Existem diversos tipos de produtos para os diversos tipos de pele. Eu, por exemplo, tenho pele oleosa. Pois é, eu também. Mas lançaram e existem diversos tipos de produtos, inclusive para pele oleosa também. Hidratante? Hidratantes, existem sabonetes específicos que não ressecam tanto. Nessa época do ano, é inevitável, a gente até comentou no começo do programa, do banho quente, né? Que acaba com a pele, né? Além de ressecar, irrita. E quanto mais tempo a gente tem vontade de ficar no banheiro, mais ressecada a pele fica. Isso sem falar que tem gente que usa muito a bucha, que também é uma outra coisa que resseca e irrita mais ainda a pele. Machuca a pele, é grande a pele. Inclusive, os sabonetes que a gente escuta falar, que tem hidratante, eles entopem os poros do rosto? Isso é verdade? Não, não. Sabonetes não entopem. O que entope é a oleosidade da pele, o que entope é a poluição de todos os dias, o que entope é o uso de produtos mais oleosos, mas os sabonetes não. E aí seria ideal utilizar um sabonete comum? Existem diversos tipos de problemas de pele. Para aqueles pacientes que têm uma pele muito ressecada, existem hoje em dia os sabonetes com tecnologia que a gente chama de Sindet, que são sabonetes que não ressecam, eles não fazem tanta espuma, não tiram oleosidade da pele e protegem mais. Exatamente. Para quem está acostumado com aquela sensação da espuma, causa uma certa estranheza no começo, mas depois a pessoa se acostuma e irrita muito menos a pele. Já para os alérgicos, é um outro cuidado que a gente tem que ter. A pessoa às vezes nem tem a pele tão ressecada, só que tem alergia de alguns componentes do sabonete. Então o ideal é que use sabonetes livres de substâncias mais alérgenas, como cheiro, como cor. Doutora, a gente vai na farmácia e tem todos aqueles produtos lá à venda. Ácidos. A gente não sabe nem o que é. Aí tem ácido salicílico, outro tipo de ácido, aí tem várias nomenclaturas que... Para que elas servem de verdade em relação a esse cuidado que a gente tem que ter com a pele? Quando você me pergunta em relação especificamente ao inverno, cada tipo de ácido é utilizado, os ácidos de uma maneira geral, eles são feitos quando vão ser utilizados na pele, para melhorar a textura, para melhorar a tonalidade da pele, para prevenir envelhecimento. E existem ácidos mais e menos fracos. Quando a gente começa um tratamento no verão, se a pessoa não for fazer uma exposição solar, ao contrário do que todo mundo pensa, a pele dela até aguenta mais um ácido mais forte. Se ela for sofrer exposição solar, o ideal é que nem comece nesse período a fazer um tratamento. Que daí pode até manchar, né? Exatamente. No inverno, com a pele da gente mais fina, sensível, suscetível a diversos tipos de problemas, como a rosácea, como dermatite seborreica... A rosácea. Eu tenho que ela conhece bem. Tem volta aqui das bruxechinhas, sabe? Aqui nessa região, assim... As maçãs, né? As maçãs, né? Eu fico toda vermelha. E fica mais nítido no inverno, né? Por quê? Porque a pele fica mais ressecada. A rosácea é um tipo de sensibilização da pele também. Ah, entendi. Então, com o ressecamento, ela fica um pouco mais nítida. Existem diversos outros tipos de fatores precipitantes também da piora da rosácea, mas o inverno e o ressecamento... É o fator principal. Exatamente. E aí você falou de tratamento de pele. Por isso que as pessoas buscam fazer justamente nesse período do ano... Por causa da exposição solar. Da exposição, tá. Que é menor, né? Mas se você não for sofrer exposição solar, você pode fazer qualquer tipo de tratamento ao longo do ano inteiro. Não tem problema. É, não tem que esperar o inverno pra fazer aquele tipo de tratamento, né? E os olhos? As pessoas também usam olhos, né? Aqueles olhos no banho, tudo isso acaba prejudicando? É bom ou não, né? Depende do tipo de pele da pessoa e depende do tipo de uso que ela tá querendo fazer daquela substância. Se a pessoa já tem uma pele mais oleosa e vai passar óleo na região do tronco, na região da face, ela vai acabar tendo acne. Mesmo numa época fria, que nem a que a gente tá agora. Tem que evitar. Tem que evitar. Não vai ter esse problema na perna, não vai ter esse problema no braço, a não ser que use muito frequentemente. Que são as áreas que ficam mesmo mais ressecadas, né? Exatamente. As extremidades. Perna, cotovelo. É, e acaba que não pode usar. Quando a gente fala de hidratante, é, pra gente ter uma hidratação correta da pele, só a fase oleosa não serve. Quando a gente fala de um hidratante feito dermatologicamente, o hidratante tem diversos tipos de componente. O óleo, que é uma substância que forma uma barreira protetora, é só uma delas. Então, utilizar apenas o óleo não tá garantindo uma hidratação perfeita da pele. Não significa que vai hidratar porque é óleo. Exatamente. O ideal é que você use um hidratante mesmo, um hidratante feito com todas as substâncias que reparam a barreira da pele da gente. Lembrando que tem que ser pra cada tipo de pele, né? Exatamente. No caso, tem que tomar cuidado, tem hidratante em gel, hidratante em creme pra pele secada. Exatamente. Tem os mais oleosos, os menos, os mais fluidos. E aí tem que saber escolher, saber identificar seu tipo de pele pra poder escolher o hidratante. Exatamente. E aí você falou da bucha que não é muito adequada. Esfoliação, então nem pensar. Pra aquelas pessoas que tem uma pele muito áspera em algumas regiões, fazer uma esfoliação uma, duas vezes por semana, quando a pessoa tá com aqueles pelinhos encravados em algumas áreas, não tem problema. O problema é que tem gente que exagera. Sim. E nessa época do ano que tudo que a gente tá querendo é repor a barreira da pele da gente, você causar uma esfoliação excessiva só vai piorar o problema. Com certeza. Vai aí aumentar, né? Vai, vai piorar. Então o ideal é uma vez ou duas por semana. Exatamente. Só naquelas áreas mais ásperas. Nas áreas que não estão ásperas não tem necessidade. Só caprichar na hidratação. Tá. E aí no sentido do hidratante. Tem gente que passa hidratante do corpo, no rosto, no corpo inteiro. Não pode. Tem que saber diferenciar hidratante de corpo, de mãos existe também, né? Exatamente. De pés e de rosto. De uma maneira geral, os hidratantes que a gente usa no rosto, eles são muito menos oleosos. É muito raro uma pessoa ter uma pele, aqui no Brasil, a pessoa ter uma pele que seja ressecada o suficiente pra aguentar o mesmo hidratante do corpo no rosto. Então o ideal é que ela use um pro corpo, um pras mãos, que vai ser mais rico em silicone, que é uma substância que protege um pouco mais a mão da gente. Nos pés a gente usa bastante ureia, que é pra deixar aquela pele fininha, do jeito que a gente gosta, mais macia. Então pra cada região do corpo tem um hidratante específico. Mas a gente tava falando naquele assunto dos olhos, e tem gente que tem uma preguiça horrorosa de usar hidratante, né? Ainda mais no frio, gente. Você sai do banho quentinho, passa creme, é tortura. É um sofrimento. Então entre a pessoa não usar absolutamente nada, e entre usar um olhinho que ela já deixa ali no banho, é melhor. É menos mal. É menos mal. Tem um agora também que é dentro do banho, na verdade, acho que é... É bacana, mas ainda assim não tem todas as fases de hidratação que a gente precisa. Não é tão bom. O ideal mesmo é que a gente use o hidratante depois do banho. Aí todos os dias. Todos os dias. Todas as vezes que tomar banho, toda a gente. E a gente também tem mania, às vezes, de ficar passando hidratante na mão, a mulher, né? Tem aquele creminho na bolsa, também é bom, né? É excelente. Até mesmo porque a gente, com gripe, com zika, com tudo isso, a gente se preocupa tanto com a higiene, tem que ficar lavando as mãos o tempo todo, a gente retira muito da camada protetora. Então, caprichar na hidratação é o ideal. A gente até falou, desculpa, Fabrinha, que a mão fica muito seca. Nessa época do ano, a gente não sente muita sede, né? No verão, é o contrário. E a gente bebe muita água. Acaba o corpo desidratando. Também. E por isso que a pele fica ainda mais seca. Ainda mais ressecada. A atmosfera já está mais seca e a gente não tem vontade de se hidratar. Não, não tem sede, né? O corpo não pede muito. E a hidratação que a gente faz por via oral é até mais importante do que a hidratação que a gente faz tópica. Cremes, né? E aí... Ai, desculpa, eu vou falar. E o fator proteção, assim? A gente também esquece de passar protetor solar. Mas precisa. A gente vive num país tropical e apesar de, nesse momento, nós não sentirmos o calor, a gente está sofrendo exposição solar. As lâmpadas também causam radiação na pele da gente. Então, o ideal é que você use o seu protetor solar. Se você... Hoje em dia, existem tecnologias tão bacanas que você já consegue juntar hidratante, protetor solar... Com protetor solar, base com protetor solar. Tudo isso. Exatamente. Tem que passar protetor solar até de noite. Se independente da exposição que você for sofrer, sim. Essas luzes, provavelmente, estão acabando. Tem que passar protetor embaixo da maquiagem também, né? Verdade. E tem alguma receitinha caseira, né? Pra hidratar, de repente, com algum olhinho? Já ouviu falar de óleo de coco, por exemplo. Tem gente que usa óleo de coco, tem gente que usa óleo de amêndoas. Isso vai muito da preferência da pessoa. Mas lembrando sempre aquilo que eu estava te falando, né? Que ele vai garantir... O óleo, ele faz uma barreira protetora na pele da gente. Então, quem não está doente, por exemplo... Se você quiser usar aquele óleo, você está no comecinho ali do inverno, sua pele está saudável, você não tem doença, você quer usar aquele óleo pra garantir que a sua pele continue hidratada, você até consegue. Agora, pacientes que têm uma pele mais ressecada, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de amêndoas, não vai resolver o suficiente. Bom, e aí a gente falou da água, que tem que tomar, né? Cuidando de dentro pra fora e dos alimentos, doutora. É, a gente sempre capricha mais nessa época do ano, na vitamina C, tanto pra aplicar quanto pra tomar. Então, alimentos ricos em vitamina C, nozes, que tem também, todas as castanhas, que tem selênio também, super importante na hidratação da pele nesse momento. Já sei que tem que comer duas antes de doer. É, você viu que beleza? Já está orientada. Caprichar na vitamina C e muita hidratação. E tem vitamina C também pra passar no rosto. Exatamente. E a vitamina C, de uma maneira geral, é muito raro o paciente ter uma irritação com ela. Então, mesmo nessa época do ano mais seca, as pessoas têm uma boa tolerância com o uso da vitamina C. E eu vou aproveitar pra fazer minha consulta aqui rapidinha. Hoje, eu fiz um peeling, inclusive, que é uma época boa pra isso, né? É. Eu tenho muita acne, né? Já comecei a ter minhas ruguinhas. Então, também é indicado nessa época do ano, né, doutora? Como eu estava te explicando, existem pacientes, pra quem tem uma vida que... Como a gente vive num país que as pessoas gostam muito de ir à praia, pra quem gosta de ir, pra quem gosta de pegar piscina, praia, o ideal é fazer no inverno. Se a pessoa não tem esse compromisso com exposição solar, se já usa seu protetor solar regularmente ao longo do ano, não necessariamente precisa fazer apenas nessa época. Mas pra grande maioria das pessoas, a gente orienta que faça agora. É o que eu faço pra pra maioria. Porque não vai pra praia, né? Exatamente. Ou também não vai ter sol. E até pro dermatologista é uma paz, porque a gente sabe que a pessoa não tem como se machucar, né? Porque tem aqueles pacientes rebeldes, você fala assim, não pode pegar sol. Pode, a pessoa vai querer ir pra praia. Vai. Falar dos lábios, né? Que fica muito ressecado os lábios nessa época. A gente não cuida. Fica com aquelas pelinhas, né? Chega até rachar mesmo, sangrar. É, que é aqueladinho, né? O que acontece é que, como a pele do resto todo do corpo, o lábio também sofre. E as pessoas acham que com aquele hábito de ficar passando a língua na boca, elas vão hidratar, só que aquilo só irrita mais. O lábio da gente não foi feito pra ficar suportando a exposição o tempo todo à saliva. Inclusive assa, né? Assa. Fica abrindo demais. Você tem que evitar tanto o hábito de passar a língua, quanto o hábito de ficar puxando as pelinhas, porque vai traumatizar. E existe, inclusive, o risco de infecção local. Então, o ideal é caprichar na hidratação labial também. E hoje em dia já existem hidratantes fantásticos, inclusive com protetor solar. Sim, é verdade. Pois é. Bom, então só pra encerrar e resumir essa nossa conversa, qual que é a principal dica aí da hidratação nessa época do ano? Tem um passo a passo, de repente, por onde começar? Então, lembrar de tomar seus dois litros de água por dia, pelo menos. Ter uma alimentação saudável, balanceada e banhos rápidos. Se você fizer isso tudo direitinho... Banhos rápidos. Não tão quentes também, né? Não tão quentes, sem bucha. E, pelo menos, existem algumas áreas do corpo que são muito mais ressecadas e propensas. Inclusive, a coceira, por causa do ressecamento, que é a região do tornozelo, da perna da gente. Se você tiver preguiça de passar hidratante no resto do corpo todo, que passe pelo menos na perna... Tá bom. Isso já vai garantir uma segurança maior. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar nosso convite e esclarecer aí as nossas dúvidas. Você tem algum contato, algum site, quem quiser entrar em contato com você? Eu faço parte do grupo de colunistas de um site chamado Dermatologia e Saúde, que é um site muito bacana, que fala de bastante coisa relacionada à dermatologia, de uma maneira geral, mas de outras patologias também. Então, é muito bacana. Qual que é o site? Dermatologia e Saúde. Dermatologiasaúde.com.br? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês, minha querida. Foi um prazer muito grande. Bom, e daqui a pouco a gente vai aprender a fazer alguns tipos de chás que vão ajudar a melhorar nossa saúde. Tem para obesidade, ansiedade e até celulite. Eita, nós. Então tá. E nós vamos conhecer ainda uma aula que promete muitos benefícios para o corpo, além de queimar até mil calorias. Muita coisa que eu quero fazer. Continue com a gente. O Rit Informa volta já. Tchau. Tchau. Estamos de volta com o Rit Informa. Em dias mais frios, o consumo de chás aumenta. E que tal aliar benefícios para a saúde com o prazer dessa bebida quente? Muito bom, né? Foi ideia, né? Muito. E hoje a gente vai aprender a fazer alguns tipos de chás que vão nos ajudar a tratar doenças, emagrecer, ó, e até combater a celulite. Que tal? É agora, na Cozinha Fit. E quem está aqui vai nos ensinar a preparar esses chás sensacionais, é o fitoterapeuta André Rezende. Seja muito bem-vindo, André. Oi, prazer. Tudo bem? Prazer, André. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. André, mostra pra gente o que você vai ensinar aqui pra nós. Tem um monte de coisa. É um monte de coisa. Tá linda essa mesa, inclusive, né? Pois é. Eu quero saber o da celulite. É o terror das mulheradas. É o terror das mulheres. É verdade. E agora eu achar que combate a celulite, esse eu quero saber. Pois é. Pode ser. 10 litros. As ervas é muito mais do que isso, tá? Mas tem que ser usada com responsabilidade. Você acha assim, pode tomar chá à vontade? Porque é natural? Não. Não. Tem que ter dosagem, tá? Você nunca deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Associar as ervas dá um resultado extraordinário. Através das ervas, você faz shampoo, você faz clemes, você faz extratos, você faz chás, você faz inúmeros remédios, xaropes, tá? Então, as ervas medicinais é a fórmula mais antiga de tratar da saúde. E poderosa. E poderosa. Só que tem que ser bem associadas e usar sempre ervas que tenham procedência. Nunca compra erva que não tem farmacêutico responsável, tá? Tem que ser sempre em lojas e sempre olhar no rótulo. Tem farmacêutico responsável, você pode comprar. Porque quando tem farmacêutico responsável, você sabe a origem daquela erva, porque ela é passada por análise antes de ser embalada, entendeu? E ela é esterilizada para tirar todos os fungos. Você falou em embalada, mas aqui a gente está vendo a erva mesmo. Solta. E aqueles saquinhos, os sachês que a gente compra, não é a mesma coisa? Não, não é que é ruim, mas ele é o resto do resto, tá? Você pega um chá verde, tá? Aquele saquinho. Então, o que eles fazem? Todo o resto, aquele pauzinho, toda a madeira, é moído e transformado em pó, tá? E esse pó é feito com aqueles chás em saquinhos. Então, não é o melhor chá em qualidade, não. Lógico que as ervas em pó, hoje a primeira que eu vou ensinar aqui para as pessoas, é um praasma, tá? É um, é um, essa forma, é uma forma muito antiga, que é muito usado na Índia. Pega as ervas, transforma em pó e vira pastas. Qual desses aqui que é? Ó, aqui eu tenho aqui. Quem tem asma, quem tem bronquite em casa, isso aqui é uma pasta para tomar. O que você vai usar? A folha de chaxim, sabe aquele chaxim, aquela árvore enorme que parece uma somabaia? Ó, em pó, tá? Então, você vai usar aí, na sua casa, 30 gramas de chaxim. Eu vou colocar aqui uma colher, mas na sua casa é 30 gramas, tá? Essa medida aqui que você está preparando é para um litro de água. Não, isso não é chá, é pasta. Pasta, ok. Pasta, tá? Para tomar, tá? Tá. Pulmonária. Pulmonária é uma outra erva também transformada em pó, ó. Pulmonária. Pulmonária. Isso a gente acha fácil. Acha. Ó, também 30 gramas, tá? 30 gramas, que é mais ou menos uma colher de chaxim. Não, não é. Não é? Você tem que ter 30 gramas. Aqui, eu estou colocando uma quantidade como se fosse 30 gramas, mas na sua casa você vai usar 30 gramas de cada, porque tem que ter dosagem, tá? Angico casca em pó, 30 gramas. Angico casca. É. Poejo, que aquele... Poejo eu conheço. É, que faz muito chazinho, é, ótimo. Para tosse, também 30 gramas, tá? 30 gramas, tá. E por último, aqui, ó, alcaçuz. Alcaçuz. Também, o alcaçuz, ele é uma... Cheira o cheirinho dela, para você ver. Ele tem levemente um cheiro adocicado. É. Tá? Ele parece que tem uma açúcar, tá? É o natural. Acho que existem umas balas de alcaçuz, não é isso? Tem, a bala de alcaçuz, que é para tosse. O alcaçuz aumenta o sistema imunológico também, tá? Então, isso aqui, para quem tem asma e bronquite, é maravilhoso. Aí que você vai vir com mel. Vai colocando mel aos poucos. Para essa quantidade, você vai gastar mais ou menos, aí, na sua casa, de 500 gramas de mel, tá? 500 gramas. Esse potinho aqui... Não, esse aí tem pouco, tá? Tem 300. 300 só. Mas você vai gastar uns 500 gramas para essa quantidade. Isso aqui tem que virar um creme mesmo, tá? Uma pasta. É, vai virar um mel. Lembra para quem tem asma, bronquite... É, ó, vou pôr mais mel. E tem que virar um creme, como se fosse uma massa de bolo. Certo. Tá? Não estraga depois de pronto, não precisa colocar na geladeira. Não precisa ir na geladeira. Não, o mel é conservante, tá? Tá. E as pastas também, a erva em pó também, não estraga. Pode guardar aí até... Não tá pro herde, de repente? Não, 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 num vidro, com tampa. Tá. Tá? Ó. Ela tá misturando já, já tá virando um creme, ó. É uma pasta. Tá ligado a ter esse pozinho, que é como se fosse uma coelhinha. E tem o perfume, né? Nossa. O perfume é uma delícia. Ó. Você pode ver que ela vira, ó, uma pasta, ó. Uma pasta mesmo. A gente consegue mostrar. Uma pasta de bolo, ó. Ela é bem lindurinha. Isso aqui só pode dar pra criança acima de 5 anos e adultos, tá? E consome assim? É, isso aqui é pra tomar mesmo, tá? Toma uma vez por dia. Não, adulto, uma colher de sopa, três vezes por dia, criança, acima de 5 anos, colher de chá. Isso é pra fazer tratamento, isso aqui é pra tratar, não é só pra crise, não. O ideal é fazer um tratamento aí pelo menos de quatro meses, tá? Quatro meses. Isso. Todos os dias. Todos os dias. Que no inverno, né, essas... Ataca muito mais. Ataca as doenças respiratórias. É verdade, é verdade. E o inverno são bem mais intensas. Deixa eu pegar a linda aqui, ó. Eu tenho água fervente aqui já, ó. Esse chá é uma associação. Então, se associa as ervas, dá um resultado maravilhoso, tá? E pode mesmo? Pode. Não precisa fazer chá separado de cada erva? Não, não. Mas tem que saber. Você tem que ser um médico, um nutricionista, ou um fitoterapeuta... Tem todo um estudo em si. Pra poder saber qual que você pode misturar. A mistura certa. É. Não vai pegando tudo que é erva e misturando, não. Não é assim, tá? Ah, bom lembrado. Aquele chazinho da sua casa, capim cidreira, melissa, hortelã... Aí tudo bem. Pode misturar, né? Nesse caso não. Olha, noni é uma fruta. Esse aqui é pra ajudar. Emagrecer, combater estrias e celulite. Vamos mostrar aqui, ó. Ah, pra essa câmera aqui de cá. Isso. Ó, a noni é uma fruta, tá? Que ela aumenta o sistema imunológico, ela tá desidratada aqui, tá? Então você vai pegar dois pedacinhos de noni. Noni. É. Muito legal. Folia magra. Folia magra. É, um punhadinho de folia magra, ó. Cavalinha. Cavalinha. A cavalinha. Cavalinha é famosa. É ótimo. Além de ser ótimo como diurético, ela ajuda a reativar o colágeno. Hum. Tá? Ah, muito bom. Que é ótimo pra combater o envelhecimento e prevenir também. Ó, cavalinha, um punhado. Um punhadinho. Laminária. A laminária, ela dá no rio, tá? Ela é uma alga que é excelente pra acelerar o metabolismo e a perca de peso. Olha só. Então um punhadinho. A gente gosta. Ó. Laminária. Laminária. Centélia asiática. Também é famosa. Centélia asiática. Centélia asiática. Não conheço. Que é ótima estria, pra celulite, tá? Pra acelerar o metabolismo também na perca de peso. Tá? Tem teu óleo. Isso aqui tem tudo que eu tô falando pra vocês. Tem forma de óleo também. Qualquer dia eu vou fazer um programa aqui só sobre estética. Com certeza. Ótimo. Tem que voltar. E aí a gente já aproveita e faz uma consulta aqui. Pode ser. Individual. O hibisco. Hibisco. Todo mundo conhece o hibisco. É conhecido. O hibisco é que tira a compulsão por doce, ajuda no funcionamento intestinal, também ajuda no processo de emagrecimento também. Tá? Muito legal. Mais um punhadinho. A tilha. Pra que que ela serve? Ela é um calmante natural. Então melhora a ansiedade. Também melhora a qualidade do sono. O sono. É. Também. Ó, punhadinho. Minha ansiosa. Ó, água fervente. Põe aqui um litro de água fervente. Só que eu tô arrumando um pouquinho. Não tem problema. É. Ó, ela tá puxando. No caso, assim, aqui você tem todos esses equipamentos sofisticados, mas o pessoal que tá de casa. É, como que eu devo fazer? Primeiro fervo a água, depois eu acrescento as ervas ou ferve junto tudo ali no fogo, não é o normal? Não. Você nunca deve ferver as ervas, tá? A não ser... Só vai ficar boa. A não ser cascas e raízes, você pode uma fervura. Tá. Por quê? Toda erva, ela tem... É... Toxinas. Quando você ferve ela, essas toxinas soltam. Então você coloca sempre na água fervente. Na água fervente é a forma mais adequada, tá? Então ferveu primeiro a água, depois acrescenta as ervas. Você tá mudando a cor aqui, ó. Que é a chamada fusão, né? Fusão, tá? Uma xícara de chá cinco vezes por dia, tá? Com adoçante, com açúcar, com mel. Sem adoçante? Não, mel engorda. Adoçante pode. Se quiser, pode até colocar a folhinha de estévia aqui, que é um adoçante natural. Que é um adoçante. Tá? Se você não gosta de chá, quer mudar o sabor, pode pôr uma fruta. Você pode pôr um abacaxi, casca de abacaxi, pode pôr morango no chá. Isso não altera em nada o efeito. As propriedades. As propriedades. Mas muda o sabor. Vamos experimentar. Isso aqui para os homens, ó. Pra prevenir e combater próstata. Extrato fluido de jatobá. Jatobá. Que é a casca de jatobá. Extrato fluido de babosa. A babosa, ela contém 17 aminoácidos, antibactericida, antifugicida, cicatrizante, aumento do sistema imunológico. É ótimo, vem pra próstata. Unha de gato. Unha de gato de novo. De novo. Ela aparece aqui. É. É um anti-formatório maravilhoso. Sem. Cavalinha também, que é diurético. Sem. Só em forma de extrato. Lá foi a erva, que é o extrato, tá? Tá. Chapéu de couro, a última saída. Mistura tudo e toma por quanto tempo? Uma colher de sobremesa, três vezes por dia. Quem tá já com preventivo de próstata, pode tomar esse aqui durante uns quatro meses. Quatro meses. Quem já está, tá? Dois vezes o tratamento de próstata, pode tomar até durante um ano. E esse também pode tomar junto com o chá? De preferência sempre no chá. Sempre no chá. Porque é muito forte, né? É muito forte. Mulheres na menopausa. Aquela irritabilidade, secura de pele, queda de cabelo. Calor. Esse chazinho que começa a tomar, três dias depois já começa a fazer efeito. É muito rápido. Olha só, que rápido. Vamos lá. Ó, folha de amora. Ah, é verdade. A gente não vai experimentar esse chá, não? Vai. Só um pouquinho, só. Pra ver mais o sabor. É. Porque tem que deixar 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. É, mas aqui nós não temos tempo, mas pode experimentar antes. Não temos mais tempo. Amora, folha, um cinhado. Folha de amora conhecido. Que é ótima a expressão hormonal. Certo. Simicifuga. Não é palavrão, não. Simicifuga. 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 Ela é considerada um dos melhores produtos que tem pra reposição hormonal feminina. Um punhado. Melissa. De novo. Que é um calmante natural. Calmante natural. Anis estrelado, que é pra gás, é calmante também, tá? E aqui é o da bala, que é o cheirinho maravilhoso. Quer ver? Nossa, é mesmo. Balinha. Ó, de anis. É feito disso aqui, aquela bala de anis. Essa é boa. Camomila. Florzinha de camomila, ó. Tá até aqui, ó. Olha, gente, ó. Ah, ela é bonitinha, né? Muito bonita. Então, calma, eu vou pegar daqui mesmo, um punhadinho, tá? Tá ótimo. Camomila. Muito bom. Ó, e por último, a Damiana. Pra que a Damiana? Damiana. A Damiana, ela é ótimo pra estresse, pra esgotamento. Damiana. Damiana. Água fervente. E 20 minutinhos também. 20 minutos aqui. 20. E vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Bom. Ótimo. Obrigada. Pra estria, celulite e emagrecer, que vocês não precisam. Se você puder me fazer uma garrafa desse, eu vou adorar. Imagina, tá? Depressão com pânico, medo. Agora, é muito importante quem tem depressão, querer sair da depressão. Porque a pessoa que tá com depressão, ela se entrega. É. Então, ela tem que reagir e tomar esse remedinho aqui, que é natural, e fazer tudo isso, ela sai da depressão. Qual que é? O alecrim. Ai, o alecrim é bom. Ele é ótimo pro coração. Você vê, as ervas, ela é uma alquimia. Ela tem várias indicações. Além de servir pra depressão o alecrim, você é pra queda de cabelo, é destrigente, entendeu? E ótimo pro coração. Um punhadinho de alecrim. Ó, tá mandando a gente correr um pouquinho. Vamos lá. O jasmin, tá? O jasmin é ótimo pra tirar o pânico e o medo. Um punhadinho de jasmin. Hipérico. O hipérico é o considerado dos melhores antidepressivos naturais. Tá? É pra depressão e hipérico. E o que é natural é sempre bem-vindo, né? É verdade. Mulugum, que é o calmante natural. Como esse? Mulugum. Mulugum. Isso. Parece uma palha, né? Parece uma palha, é uma casca, é. E aqui também vai a camomila. Camomila. Camomila que é uma cheirosinha. É. Água, né? Água quente. E vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Cinco vezes por dia. E mandar sua depressão embora. Embora. Isso aí. Não faz parte de mim, some daqui. Pronto. Não quero você comigo, eu quero ser feliz. E sorriso no rosto. E sorriso. E tá maravilhoso. Eu adorei seu chá de celulite. Você vai fazer minha garrafa? Eu não faço. Você que precisa. Olha, corpinho. Obrigada. Olha, qualquer informação, eu sei que muita gente vai querer saber quando encontrar essas ervas. Sim, com certeza. Você pode ligar. É 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. André Rezende no Facebook, no site. Tem site também. André Rezende.com.br Sucesso. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Muito obrigada. Obrigada, viu, André, pela sua presença. Até mais. Até a próxima. Até mais. Daqui a pouco a gente vai conhecer uma aula que vai mexer com o seu esqueleto, ajudar a queimar muitas calorias e ainda tonificar os músculos. Eita, coisa boa. Você não pode perder. O Hit Informa. Volta já. Estamos de volta com o Hit Informa. Que tal queimar mil calorias em apenas 45 minutos? Bom demais, né? Ótima ideia. Hoje a gente vai conhecer uma aula de dança coletiva com vários ritmos bem animados que estimulam os praticantes e tonificam o corpo todo. É o Mesh Fitness. Então roda a vinheta. E quem está aqui para apresentar essa aula para a gente é o coreógrafo Alexandre Alberto. Seja muito bem-vindo. Vem para cá. Tudo bom, Alexandre? Prazer. Prazer é meu. Oi, meninas. Tudo bom? Simone Henrique. Simone. Oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bom, gente? Conta pra gente que história é essa de Mesh Fitness. Que aula é essa? Então, Mesh Fitness é bem simples. É uma dança fitness, tá? O foco da aula é dança, tá? Com movimento simples pra queimar calorias. Mil calorias. Aí vai variar do que a pessoa tá praticando, o que ela se alimenta, né? Não é exatamente assim mil calorias pra todo mundo. Só essa aula vai perder mil calorias, né? É, aí varia vários fatores. É um conjunto de fatores pra poder chegar nessas calorias perdidas. É alimentação, quantas horas ela dorme, que atividade que ela pratica sem ser só essa aula. Tem que associar essa aula com outras atividades. Sim, musculação, caminhada, corrida, mas assim, a princípio, a aula dá pra atingir essa perca calórica, né? Entre 500, 700, a mil vai depender... Ah, é muita coisa. É, depende da intensidade que ela vai colocar na aula, se ela tá legal, ela coloca mais energia ou não. Então vai depender de pessoa pra pessoa, né? E como que funciona a aula? Tem coreografia, setinha? Então, não tem coreografias normalmente. Elas são passos. São passos em cima de refrão, de início de música, de transição. Não são passos que você tem que decorar a aula, é muito simples. Bem fácil, então qualquer pessoa pode fazer. Tem a música, o instrutor começa a dar aula e o aluno vai acompanhando. A ideia é ele não parar, ele começar a aula e terminar até o fim, dos 45 minutos. Então não tem coreografia assim que ele tem que decorar. Sem ficar aquela... Não. É, acompanhar a aula, ele faz do jeito que ele tá se sentindo bem, ele se solta. Quem tem mais facilidade consegue se soltar mais, quem não tem consegue também. É aula pra todo mundo, não tem restrição. Nada de ficar tímido também, o negócio é simpatível também, né? É uma diversão voltada pro fitness. E perder calorias dançando é a coisa mais prazerosa que tem, né? E a aula dura quanto tempo? Também depende, né? Pode ser 45, uma hora, meia hora, depende da grade de aula, do tempo que o professor tem pra ministrar. Mas normalmente é 45 minutos. E você indica pra todos os dias, uma refeccionada, como que é? Como é dança, se a pessoa gosta, já dançou, ou se libera dançando, todo dia é legal. Porque é um trabalho aeróbico, né? Sim, entendeu? É todo dia, não tem muita restrição. Só se ela tiver algum problema na articulação muito grave, ou tiver grávida, mas a princípio, é pra todo mundo. Não tem contra-restrição, né? Não, porque a dança é muito simples. Bem tranquilo, né? Então vamos ver como que é essa aulinha aí, Igor? Vamos, vocês vão fazer? Calma, calma. Vamos ver primeiro. Não são pra gente, os profissionais do mundo. O DJ Sonson, balançar. Vem comigo, Gator. Só o braço. Pro outro lado. Isso, sai do sofá, arrasta a pontona, o jeito está. Olha o braço. Segura. Balança. Repete. Isso, agora vai se soltando. Coloca o seu estilo. Um. Agora faz a pose, ó. Passar ela, vai. Agora faz a pose, ó. Vai. Quase. Quase. Quase! Quase! Segura, sol, fecha, balança. Só a força. Segura, sol, fecha, balança. Só o quadril. Segura, sol, fecha, balança. Segura, sol, fecha, balança. Quadril. Levera das Pontes. Pode soltar. Bora! Levera das Pontes. Só o quadril. Chuchô. Eita, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, coisa boa. Parabéns pra vocês, mas não é simples. Simples, divertido. Me fala uma coisa. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que tem vergonha, que não tem coordenação motora, que é toda dura, torta aí. Você tem aluno assim? Sim, todos temos alunos assim. Ah, não vim falar que temos alunos. Ah, só vocês são alunas iniciantes. Não, não, elas são instrutoras. Elas têm alunos assim. É assim, é uma aula fitness, não é uma aula de dança que você vai lá pra treinar, pra se evoluir na dança. É pra você ir lá, não sei, dançar. E curtir, né? Ah, eu tô curtindo. Chacoalhando. Acho que de repente a música até ajuda isso, né? Por isso que não tem parada. E vai acompanhando. A aula é contínua. Porque quando você para, pode cair a frequência. Então a aula é contínua pra ser fácil, dinâmica. A pessoa não fica com vergonha, porque tá todo mundo acompanhando. Ninguém decora a coreografia. Ninguém decora a coreografia. Isso é pá, porque tá cheio de coisa. Na hora, vai olhando e vai brincando. É pra se mexer, igual o nome do programa, mais difícil. Então, vai lá, mexe, dança, se diverte. Isso é novo nas academias ou já existe? Sim, sim. Bem novo. Já tem uns dois anos. A gente tava na Fitness Brasil, que é uma das maiores feiras do segmento fitness. A empresa é a Mesh Company, né? A gente tem o Mesh Fitness, que é o programa de dança, que foi a primeira aula. Hoje tem mais quatro aulas. Que é o Mesh Fight, que simula a luta. O Mesh Jump, que é a aula do mini trampolim. Ah, não é só dança. Não, não. A gente tem outras modalidades. Ah, legal. Tem o Mesh Fest, que é uma aula de 30 minutos, muito intensa. Que não tem dança, é só exercício funcionais, exercício atlético. Pra foco, 30 minutos queimar, muita calorinha. Legal. Tem o Mesh Ball, que é uma aula com a bola suíça, que mistura exercício funcional com dança. Então, são várias modalidades dentro da empresa Mesh Company. Bom, e a dança, o maior benefício, além de se divertir, claro. Ah, você trabalha em grupo, você perde a timidez, você se relaciona, você fica mais feliz, além de perder caloria, melhora muito a autoestima da pessoa. Então, tem assim, vários benefícios que vai agregando. Ótimo. E as dificuldades que você, assim, identifica pros iniciantes, qual é? Então, às vezes, como a Ana falou, às vezes ela nunca fez uma aula de dança. Ela vai lá achando que é uma aula de dança, que ela vai aprender. Não, você não vai aprender a dança, você vai lá pra perder caloria. Então, se você se movimentar, você já vai estar perdendo caloria. Se vai ser alto ou não, vai depender da intensidade que você faz na aula. O iniciante, ele não vai conseguir perder muita caloria, porque ele não tá no ritmo, não consegue acompanhar a aula. Não, até vai perceber pela respiração dele. Ele tá tranquilo aqui, conversando com a gente, respiração correta. Você vai se adaptando, que nem você não decora hoje a coreografia, os passos, desculpa. Mas na próxima aula, você já vai lembrando. Você tá no trânsito, em São Paulo, que o trânsito não anda, você escuta a música e começa a lembrar, e você fica, ah, vou pra academia, eu quero chegar lá e escutar aquela música e não importa se eu vou estar fazendo certo ou não. Só que o importante é se mexer. Sim, o foco é se mexer. Então, vamos se mexer, Fabi. Vai perder a vergonha hoje, vai aprender a dançar. Bom, antes da gente, só desculpa passar aqui na frente de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo convite, é muito boa essa aula. A gente pode voltar pra mostrar as modalidades. Parabéns por todas as modalidades, com certeza. Obrigada. Você quer deixar algum contato, alguma rede social? Sim, a gente tem o nosso site, que é o www.mashcompany.com.br. Tem o nosso Facebook, a fanpage, facebook.com.br. Nosso Instagram, mesma coisa, arroba o MASH Company e o YouTube, né? Youtube.com.br MASH Company Oficial. Lá você vê eventos, cursos de formação pra pessoas que querem administrar a aula, né? Vídeos, clipes, tudo que acontece no mundo MASH tá nas nossas redes sociais. Só entrar lá na internet e procurar MASH Fitness, vai achar em casa também. Isso, é MASH Company, o nome da empresa. Isso, digital MASH Company já vai aparecer tudo, de todas as modalidades. A pessoa pode seguir, acompanhar, mandar mensagem. Bom, e antes da gente aprender aqui um pouquinho, não vamos poder esquecer das nossas redes sociais, tá certo? Você tem que seguir a gente no Instagram, que é o arroba hitinforma. Tem o Facebook, que é o facebook.com.br que a gente hitinforma. E tem o YouTube. Claro, o YouTube. Youtube.com.br barra hitinforma. Tá certo. Muito obrigada pela sua companhia aí de casa. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. Vamos dançar, né? Bora. Vem, vem, abre. Vem, suave. Agora, ó, anda comigo, vai. Anda. Vem, 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 abre. Vem, 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 vem. Tchau. 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 Tchau.